Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. E para participar do Quiz é muito simples. Basta você seguir. É isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro do Quiz e de toda a nossa programação. Legal? Recadinho dado. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Análise combinatória. Não errem mais. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí a questão do Quiz MPP. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. O número de identificação pessoal, o famoso PIN, é o nome usual para senhas de quatro caracteres utilizados em chips de telefonia celular. Quantas senhas podem ser formadas de modo que sejam utilizados somente algarismos distintos e que o último dígito seja par. Então, vamos lá. Pela característica da questão, essa é uma questãozinha de análise combinatória, né? É uma questãozinha de análise combinatória sobre arranjo. Como é que eu sei que a questão é sobre arranjo? Porque a ordem importa, né? Vamos lá, senha 1, 2, 3. Um exemplo clássico, 1, 2, 3. Vou trocar os algarismos, senha 3, 2, 1. É a mesma senha? Não. Então, significa que a ordem importa dentro do grupo. Então, se a ordem importa dentro do grupo, a questãozinha é de arranjo. Então, eu já identifiquei. Eu já sei que é uma questão de análise combinatória sobre o assunto que arranjo, né? E ele quer saber a quantidade de senhas que eu posso formar mediante a situação aqui exposta pelo problema. Legal. Já interpretei. Já estou aqui cheio de informação. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver essa questão de arranjo. Qual é o bizu para resolver essa questão de arranjo? Qual é a malandragem? Vamos utilizar aqui o PFC. Não vamos utilizar a forma. Vamos utilizar o PFC. Pô, Marcão, o que significa o PFC? Princípio fundamental da contagem. Legal? Que é um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades, né? De cada etapa do problema. Então, é muito mais fácil do que a gente usar a fórmula, né? A formulazinha do arranjo. Então, vamos lá. Usando aqui o PFC. Primeira coisa, né? Os algarismos. Os algarismos, eles variam de 0 a 9. Totalizando, né? 10 possibilidades. 0, 1, 2, 3. Eu tenho um toque. Tá meio garranchado aqui. Vamos lá. O inimigo agindo, hein? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Então, temos aqui, ó, 10 possibilidades. Eu tenho 5 pares e 5 ímpares. Legal. Agora, vamos lá. Vou montar aqui a senha. E em cada etapa, eu vou colocar ali as possibilidades. Vamos lá. Ele quer algarismos distintos e o último disto seja par. Então, eu tenho que começar aqui pelo final, ó. Então, para separar, só pode ser 0, 2, 4, 6, opa, 4, 6 ou 8. Ou seja, eu tenho para essa posição aqui 5 possibilidades. Ó, 0, 2, 4, 6 ou 8, 5 possibilidades. Agora, para essa posição aqui, a posição inicial, eu não tenho restrição alguma. Eu posso utilizar qualquer algarismo. Então, teoricamente, eu teria 10 possibilidades. Só que ele falou na questão que tem que ser diferente. Então, a única coisa que eu tenho que me atentar aqui é que eu não posso usar o cara que eu usei lá no final. Então, dessas 10 possibilidades aqui, eu tenho que tirar o algarismo pa que eu usei aqui no final. Porque desses 5 aqui, com certeza eu vou usar 1. Então, esse cara eu não posso usar novamente. Então, das 10 possibilidades, sobraram quantas? 9. Por que 9? Porque eu já tirei o algarismo pa que eu usei lá no final. Aí, vai diminuindo. 9 para a primeira. Consequentemente, eu vou diminuir 1. Então, eu não posso repetir. Então, eu vou ter 8 para a segunda. Consequentemente, eu vou diminuir 1. E vou ter 7 para a terceira. Como é um princípio multiplicativo, eu vou multiplicar aqui as possibilidades. Fazendo aqui esse produtinho, também, vai dar 2.520. Olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, se você curtiu, se você gostou e quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, eu tenho aqui uma novidade. Eu tenho aqui um convite para você. Que é o nosso curso Matemática Turbinada 2.0. Então, atendendo a pedidos, estamos lançando mais um curso para você. Está legal? O que nós oferecemos nesse curso Matemática Turbinada 2.0? O que você precisa? Você vai levar um curso completo de Matemática Básica. Você viu a necessidade aí no concurso do Banco do Brasil, em outros concursos, Matemática Básica. Ela é importante. Então, nesse curso, você vai levar um curso completo de Matemática Básica. Um curso completo de Matemática. Com toda a Matemática do Ensino Médio, Ensino Fundamental, você vai levar um curso completo de Raciocínio Lógico. Você vai levar um curso completo de Matemática Financeira. mais uma série de bônus, que eu só vou revelar no grupo do WhatsApp. Então, se você se interessou, se você quer estudar com a gente, com um investimento bem bacana, bem acessível, e poder estudar para diversos concursos, matricule-se agora mesmo. Agora mesmo não, entre no grupo, já estou pensando aqui na tríade, ainda estou com a cabeça na tríade. Então, para você ter acesso a esse curso, entre no grupo no WhatsApp, porque são apenas 100 vagas, e vamos abrir as inscrições no dia 5, na próxima sexta-feira, dia 5, dia 5, nós vamos abrir as inscrições dia 5 de maio, próxima não, estou até dormindo, dia 5 de maio, sem ser essa agora a outra, das 10 da manhã até as 10 da noite, ou até acabar isso daqui, porque são apenas 100 vagas. Tá legal? Então, se te interessou, se você quer entrar para a família, entre no grupo, porque tudo vai ser informado lá no grupo do WhatsApp. As vagas são reduzidas, porque a gente pensa que na qualidade não adianta a gente abrir um monte de vagas, se a gente não vai ter braço aí para assessorar, para comandar a galera. Então, cara, é isso aqui, teu futuro está aqui, vamos embora, vamos decolar, porque esse ano são vários concursos e você não pode ficar de fora. Entra agora mesmo no grupo, porque dia 5 é o dia da oportunidade, o dia da virada de chave. Legal? Então vamos lá, insista, persista e não desista. Matemática é o que, para passar. Valeu, tamo junto, abraço.